As visitas de hoje Você não sabe nem pegar a manga Isso aí, você não sabe nem pegar a manga Olha Henrique, uma vaquinha Olha que a vaca está dentro da sua casa Meu filho, a vaca está dentro da sua casa Você está preocupado Henrique? Acho que Henrique está preocupado Acho que vai entrar na piscina Elas estão com sede aí, dá uma água para elas E a planta? A planta é sede Estamos aqui no canto do folieiro Já temos aí, ó Um garrotinho ali Mais outro garrotinho ali Temos água fresca aqui, correndo Estamos aqui na preparação do nulo lá É a vida na roça Vida da cidade Daqui a pouco Vamos comprar uma aguinha Vou colocar um cavalinho Eu não vou me calar Um dia eu quero estar no céu Vando ao meu Olha ele Hummm 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 Que lhe ai minha mãe Esse aqui tbцы Dei lado da minha mãe Esse aqui , dei lado da minha mãe Esse aqui , dei lado do livro Tá se esperando aqui O nome dele De lá do livro Incei a não botar nuevamente Já se entrando é de vir Só se quer daqui mesmo 9 Cidade Essa vom島ni é Quanto né que o corpo ela está deste tamanho, o Samba Marta não encontrei, essa aqui veio lá da minha mãe, essa aqui veio do Rio de Janeiro, essas fontes do deserto aqui, comprei de identidade, essas aqui também já eram de identidade, essas aqui foram alguns que encontrei pela rua, esse tronco aqui veio lá do Rio de Janeiro, eu botei esses cacos nela, essa aqui também já era de identidade, essa aqui também é do Rio, essa aqui também é do Rio, essa aqui também é do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, todos aqui se recuperando, esse daqui a pouco chega mais, esse aqui também é do Rio, daqui a pouco eu vou trazer, acho que eu ganhei hoje também, Centro de Restauração, e aí a obra não pára, a turma está lá trabalhando, a turma está aí, para de trabalhar, é o canto do formigueiro, aquele ali é o formigão chefe, dono da Smart Fit, marcar서... Falar... Digo, só vez, só vez, quantas, 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 vale. Falte aí, Tão decidido fiz minha vida mudar Se é uma bênção escreverei seu louvor A minha glória é pra o Senhor poder cantar Eita, brava aí, tá brava aí, minha filha Que nervoso, hein Quero tomar o seu rameirinho hoje Hã? Não? Tira a ré? Foi importante enxergar os meus limites Pois nos limites a minha vida E os meus limites que eu sei é o Jesus Cristo Aceitou e protegeu e amparou Quem se arrepende e se apega firme com Deus É uma certeza que você busca o meu Deus É uma certeza que você busca o meu Deus Graça e paz a todos Bom dia Está escrito Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Jesus deixou o meu Deus Jesus deixou bem claro que Ele é o caminho A verdade e a vida E que ninguém vai ao Pai Se não por Ele Então isso aqui, ó Jesus é a ponte A ponte que leva ao Pai Ele é a luz da nossa vida E para seguirmos com Ele Para a nossa salvação Que é Cristo Jesus E chegarmos ao Pai Ele é o caminho Então nós temos que andar Pelo caminho Que é Jesus Seguindo a ponte Porque se sairmos dela É perdição na certa Então essa É a ponte E passo a passo Nós vamos caminhando Em direção A luz Que é Jesus O nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Rei dos Reis Senhor dos Senhores Fiquem na paz E tenham um lindo dia Com o Senhor Jesus Amém Amém